Jéssica Ataíde tem por hábito partilhar vários momentos da vida privada nas redes sociais. Segundo a atriz, um dos motivos porque o faz está relacionado com o facto de ajudar os seguidores ou, de alguma forma, melhorar a vida de alguém. Esta quinta-feira, 10 de fevereiro, Jéssica Ataíde tornou pública uma situação que a emocionou. A atriz recebeu uma mensagem de uma fã, que garante que esta te salvou a vida. Graças a si vou fazer uma viagem sozinha, só tenho a agradecer. Pode parecer um exagero, mas tenho a certeza que ajudou muito a salvar uma vida. Muito, muito obrigada, Lê-se. Não sei porquê, não a conheço, mas confio muito em si. Comecei a ser seguida por uma psicoterapeuta graças a si. E agora vou fazer uma viagem sozinha, graças a si. Acho que me salvou a vida sem saber, acrescentou. Jéssica Ataíde lançou o tema das xuxas nas redes sociais e pediu estratégias e truques para o filho, Oliver, deixar de lado a sua. Atenta, Cátia Aveiro deu o conselho à companheira de Diogo Amaral. A atriz diz não ser contra o uso deste objeto, mas gostava de ouvir a opinião de outros pais. Eu nunca tive xuxa. Aliás, a minha mãe é provavelmente a pessoa que conheço mais contra xuxas. No entanto, eu não sou, mas tenho um filho totalmente viciado nesta borracha. A minha pediatra disse-me para nem me preocupar em tirar a xuxa antes dos três e a verdade é que, por mim, ficava com ela até aos 18. Se o fizesse feliz, brincou a Jéssica Ataíde, perguntando de seguida, até que idade usaram xuxa os vossos filhos? Truques? Estratégias? Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri